As vacinas contra a Covid-19 vindas da Índia já começaram a ser aplicadas em Goiás. O estado recebeu 65.500 doses do imunizante fabricado pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e Contribuição Brasileira da Fiocruz. Na capital, até o fim da semana, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de laboratório, recepcionistas e pessoal da limpeza que atuam nas 81 unidades de atenção primária em Goiânia, devem ser vacinados. São cerca de 5 mil trabalhadores. A vacinação tem cumprido as determinações do Ministério da Saúde. Nós conseguimos já atender parte dos trabalhadores de saúde das unidades de internação para a Covid-19, então nossa prioridade foi seguir uma lista de acordo com o número de internações para coronavírus. Em seguida, a gente está fazendo clínicas que atendem de forma ambulatorial também casos de Covid, então ambulatórios, prontos-socorros, mesmo que não são locais que internam, mas tem um grande atendimento no atendimento à Covid e agora a gente estendeu para a atenção primária. Todas as doses da Oxford-AstraZeneca serão ministradas nesta etapa. E para evitar mistura de vacinas, erros de imunização, a gente está fazendo essa separação. Então a equipe da atenção primária faz com a vacina do laboratório AstraZeneca e a equipe das urgências e emergências com o laboratório Sinovac, que é a vacina Coronavac. A vacinação total do grupo prioritário em Goiás envolve cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. Em Aparecida, ainda estão sendo aplicadas as doses da Coronavac. Restam cerca de 2 mil ainda da primeira fase. Ainda nesta semana, as vacinas da AstraZeneca também devem começar a ser ministradas. Juntando as duas vacinas, Aparecida até agora recebeu 12 mil doses dos imunizantes. Tudo será usado ainda nestes grupos iniciais. Seguiremos, continuaremos seguindo o calendário do Ministério da Saúde, então os próximos grupos a serem contemplados com a vacinação provavelmente serão os idosos, acima de 75 anos ou acima de 60, o que for definido pelo Ministério nós estaremos seguindo de maneira a atender a população em tempo hábil. Mas no fim das contas, a vacina, seja ela de qual laboratório for, só significa uma coisa. É uma sensação de esperança, em meio a tanta turbulência, em meio a tantas mortes, é um sentimento de esperança.